Conta pra mim, você errói unha? Você tem dificuldade pra parar de errói unha? Você quer parar de errói unha e não sabe o que fazer? Se a resposta for sim, se você realmente quiser parar, meu caro, esse vídeo é pra você, você clicou no vídeo certo. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, muito obrigado por ter dado play e por ter começado a assistir esse vídeo. E se por acaso você caiu de paraquedas, se por acaso você é novo aqui no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal, seja membro também. O ato de errói unha compulsivamente, descontrolado, a pessoa que rói unha diariamente, esse ato é conhecido como onicofagia. Esse ato de errói unha pode atingir homens e mulheres. E na grande maioria dos casos, a pessoa começa a errói unha lá na infância e vai crescendo assim, errói unha durante a vida. Muitas vezes ela nem percebe, ela começa a errói unha na infância e quando ela vê, ela já está na adolescência ou até na vida adulta, continuando roi no unha. E isso é uma coisa que está ligado muito com a ansiedade e a insegurança. Muitas pessoas quando se sentem inseguras ou quando se sentem com um pouco de ansiedade, elas começam a roer unhas. E muitas vezes as pessoas não sabem como parar. Parece ser uma coisa simples, só não colocar a mão na boca e parar de errar unha. Mas na grande maioria dos casos, as pessoas não conseguem se perceber, porque na hora que elas veem, elas já estão com a mão na boca ou já estão roendo unha alguns segundos ali. Então é um hábito que algumas pessoas têm que faz muito mal para elas. Por quê? Porque além de fazer mal para a própria unha, é um ato de certa forma antigênico, né? Porque a unha, geralmente, as unhas têm sujeira. E isso a pessoa ficar levando para a boca a todo momento faz mal. Além disso, tem pessoas que têm esse hábito de errar unha, que têm tanta ansiedade ou tanta insegurança e não percebem tão assim, que chegam a ficar com o dedo no vivo. Algumas pessoas chegam a comer até a parte lateral, assim, essas carnes que têm em volta da unha, chegam a roer. Quando eles veem que eles não conseguem mais pegar a unha, eles começam a tirar algumas lascas da pele. Isso faz muito mal para a pessoa. Através disso, eu vou ensinar algumas dicas aqui para você parar de roer unha, né? Superar a onicofagia. Preste atenção nesse vídeo, preste atenção nessas dicas. Mas não adianta você ouvir essas dicas aqui e não colocar em prática. É muito importante que você escuta o que eu vou falar para você, reflita e tente colocar no teu dia. Porque roer unha é um hábito e é um comportamento. Para você mudar o teu comportamento, você tem que, de certa forma, mudar os teus hábitos. Você tem que se perceber. E isso é um passo muito importante. E a primeira dica que eu vou dar para você é entenda e perceba o que te faz roer unha. Como eu falei aqui, algumas pessoas roem unha quando elas estão ansiosas. Outras pessoas roem unhas quando elas se sentem inseguras. Outras pessoas roem unhas porque elas estão com o hábito de sempre levar a mão na boca. Eu quero que você faça um exercício de reflexão e de se perceber. O que te faz roer unha? É quando você está ansioso? É quando você está inseguro? O que acontece? Eu quero que você, que está me assistindo aí, comece a perceber e prestar atenção no teu comportamento. Que momento que você está roendo unha? Primeira coisa é, se perceba. Preste muita atenção nisso. Junto com isso, a partir do momento que você perceber o que te faz roer unha, se é ansiedade ou não, eu quero que você também perceba quando te dá vontade de roer unha. Quando você está de boa lá, digamos, começou a ficar ansioso ou o que for, eu quero que você perceba a hora que te dá vontade de levar a mão na boca para roer unha. Porque toda hora que você levar a mão na boca para roer unha, eu quero que você aperte tua mão assim e não roa unha. Você está lá, está em algum lugar, você começou a ficar ansioso porque vai acontecer alguma coisa, você pega e vai levar a mão na boca. A hora que você perceber que está com a mão na boca, você tem que pensar, opa, não posso, eu não posso ficar com a mão na minha boca. Lembre de uma placa de pare, dessa placa de pare aqui que você está vendo. Lembre de uma placa de pare vermelha, a senhora que você levar a mão na boca. E aperte tua mão, aperte para que você sinta tua mão assim. Aperte e sinta e pense, não posso, eu não posso. Toda vez que você tirar a mão na boca, que você roer, é uma vez a menos, já é uma conquista. Então é um passinho de cada vez. Assim a gente vai fazendo o que nós chamamos de redução de danos. Ou seja, o que seria a redução de danos? Se você ia levar a mão na boca para roer 20 vezes durante o dia, você já vai diminuir para 10. Por quê? Porque você está percebendo quando você está com ansiedade, você percebe quando você está com a mão na boca, você tira e aperta e lembra da placa de pare. Aperta bem forte assim e lembra da placa de pare. Porque isso vai diminuir e é muito importante. Você vai ver que aos poucos você vai cortando esse teu hábito. A terceira dica que eu vou dar para você é uma dica muito importante também, que é sempre mantenha as tuas unhas cortadas e lixadas. Porque se você tiver com a unha grande, vai te dar mais vontade de roer a unha. Você vai ver aquela unha grande assim, vai te dar vontade de cortar ela no dente mesmo, né? Roer de ficar com a mão na boca. Crie o hábito de sempre estar com a unha bem cortadinha e bem lixada para que você não fique olhando na tua mão e te dar vontade de colocar a mão na boca para roer. Isso é uma coisa simples, higiênica, mas muito importante. E a quarta dica que eu vou dar para você é também uma dica muito importante, que é o seguinte. Procure mudar o teu hábito. Troque o hábito de roer a unha por um hábito anti-estresse. O que seria um hábito anti-estresse? Você pode tomar um chazinho ou você pode controlar a tua respiração. Eu já fiz um vídeo aqui falando de respiração que ensina você a diminuir a tua ansiedade. Clica nesse cardzinho aqui que eu ensino uma técnica de respiração para você controlar a tua ansiedade. Essa é uma das melhores coisas para você fazer uma técnica anti-estresse. Controlar a tua respiração. Respire fundo, mande oxigênio para o teu corpo, prenda o ar e solte. Faça isso umas duas, três vezes que você vai ver que vai acalmar a tua ansiedade um pouco. A respiração é muito importante e você vai, de certa forma, inconscientemente e conscientemente, você vai perceber que você não precisa roer a unha para diminuir a tua atenção, o teu estresse, ou a tua ansiedade, ou a tua insegurança. Respire. No lugar de roer a unha, faça uma técnica de respiração ou outra técnica anti-estresse que você achar melhor. Mas eu sugiro a respiração. E a última e mais importante dica de todas é faça psicoterapia, faça um acompanhamento psicológico. Como eu já falei para vocês, o ato de roer a unha, a onicofagia, está muito ligado com a ansiedade, com a insegurança, com o estresse. E a melhor forma de você tratar a tua ansiedade é encontrando a causa da ansiedade. E o melhor jeito de encontrar essa causa é fazendo terapia. Se você está roendo muito a unha, perca o medo, vá para o psicólogo, faça uma consulta psicológica que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Tem pessoas que chegam a sangrar os dedos, parece uma coisa simples, mas é uma coisa que atrapalha muito a qualidade de vida delas. A última dica mais importante é procurar um psicólogo, faça a psicoterapia. Eu quero que você faça o seguinte, comenta para mim aqui embaixo, você roe a unha, você não roe, o que você faz para parar, como que é isso, é compulsivo, não é, você já fez algum tratamento, não fez, com que frequência você roe a unha, comenta para mim aqui embaixo, beleza? Se você quiser receber conteúdos exclusivos de psicologia, ou se você aí estiver precisando de ajuda e você quiser um tratamento, um acompanhamento psicológico, eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Me manda um direct lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira. Inclusive, se você estiver com um problema de roer a unha, me chama lá no Instagram, me manda um direct que eu mesmo posso te atender, eu posso te ajudar, beleza? E se você é novo no canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, ajuda esse canal a crescer, não esquece de ativar o sininho, porque tem muito conteúdo de qualidade aqui, tá? Seja membro do canal para receber conteúdos exclusivos. Um grande abraço, tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.